Fala rapaziada, suave mano, como é que vocês tão véi? Cês tão de boa mano? Véi, eu tô muito tranquilo véi e hoje eu vou ensinar aqui a vocês como ficar sem a face mano, isso mesmo Como ficar sem o rosto mano, aqui no Roblox, muito simples e muito fácil véi Lembrando mano, assista o vídeo até o final, beleza? Assista o vídeo todo mano, porque eu vou falar bastante coisa aqui Tem gente que gosta de pular o vídeo, tem gente que tá ligado, não assista o vídeo todo Assista o vídeo incompleto, aí acaba que vai comentar coisa aí no comentário que eu expliquei no vídeo, entendeu? Então vamos lá mano, vou explicar aqui direitinho, vou ensinar a vocês como é que faz pelo celular, tá certo? E pelo notebook ou PC mano, primeiro eu vou ensinar pra galera que joga pelo notebook ou computador, entendeu? E depois eu vou ensinar como é que faz pelo celular mano, eu vou tá deixando aí certinho o tempo, tá certo aí no vídeo É só você tá olhando aí, se você quiser pular logo pra tutorial do celular, caso você jogue pelo celular É só você tá pulando, beleza? Mas vamos lá mano, eu vou explicar algumas coisas aqui mano, porque esse bug galera, como é que funciona? Ele é um bug fácil de fazer, tá certo? Você precisa só de 10 Robux, tá certo? Pra fazer ele É muito barato mano, 10 Robux véi Você precisa comprar uma face, tá certo? Uma face específica Essa face ela custa 10 Robux Você só precisa equipar ela, basicamente isso e pronto, o bug já tá feito Só que você tem que botar em 3D, beleza? Pra o bug funcionar E o bug galera, ela só funciona mano O bug galera, só funciona o visual, entendeu? Tipo, quando eu entro aqui no jogo, eu não tô sem a face mano Eu ainda continuo com a face Mas na tela do Robux, eu fico sem a face, entendeu? Quando eu equipar a face, eu fico com o rosto invisível Só que quando eu entro no jogo, eu fico com o rosto normal, entendeu? O bug só funciona quando você coloca em 3D e equipa um pacote, tá certo? Quando você equipar um pacote, coloca em 3D e equipa a face, o bug funciona Só que funciona na tela que você consegue ver os jogadores mano Eu vou tá mostrando aqui pra vocês, ó Vou sair do meu mapa aqui Vou sair do meu mapa, beleza? É muito simples mano, você precisa dessa face aqui, tá certo? Você precisa dessa face que custa 10 Robux E você precisa equipar um pacote, que no caso é esse pacote aqui, beleza? Padrão que todo mundo tem Se você não tem, eu vou tá deixando o link aí na descrição, tá certo? Pra vocês, mas se caso não funcionar pelo link Você vem aqui, ó, no avatar shop, entendeu? Quando você clicar aqui no avatar shop, que no caso é o catálogo, tá certo? Você desce um pouquinho aqui embaixo E você vem nessa opção aqui, rapaziada, ó Você vem nessa opção aqui, beleza? Que é perto dos acessórios aí de cabeça Tá aqui, ó, face, o rosto, a cabeça, tudo Então, aqui em cima tem a parte dos pacotes mano Eu vou tá deixando aí na descrição também No caso esse link deve funcionar pra vocês mano Vocês vão vir pra cá, depois você aí abaixa, beleza? Coloca aqui de graça, tá certo? Que vai aparecer aqui tudo que for de graça de pacotes mano Aparecer esses pacotes aqui de graça Tá aqui o que a gente precisa usar, tá certo? A gente clica nele Pronto, tá aqui o pacote e tá aqui a face mano Agora você equipa os dois, beleza? Eu tô aqui com o meu avatar normal, como vocês podem ver Eu tô aqui com o meu avatar e basicamente o que eu preciso fazer Eu equipo o pacote, tá certo? Eu equipo esse pacote aqui Não vou cortar essa parte, só pra vocês verem que não é fake Equipei esse pacote, agora eu vou equipar essa face mano Cliquei aqui pra ter equipado nessa face E pronto mano, é basicamente só isso que você precisa fazer mano Calma aí, eu vou dar um F5 aqui Só pra carregar aqui, beleza? Porque bugou, não sei porquê Beleza, tá carregando Quando você equipar o pacote e equipar face Basicamente você vai ficar assim, tá vendo? Ficou assim Agora você coloca aqui em 3D mano Isso mesmo, você coloca aqui em 3D E pronto, você já tá sem o rosto mano Você já tá com o rosto invisível E esse rosto galera Tipo assim, não é só você que consegue ver Todo mundo do Roblox consegue ver que você tá sem o rosto Entendeu? Só que pra conseguir ver você tem que tá em 3D mano Se você tiver em 2D Você vai ficar vendo assim E todo mundo vai ficar vendo assim também Se tiver em 2D Tem que tá em 3D pra a galera ver que você tá sem o rosto E você também, entendeu? Tá vendo? Não, você tá sem o rosto Agora eu vou aqui ó No meu inicial Vou apertar um F5 Vocês vão ver que eu realmente tô sem o rosto mano Sem cortar essa parte Esperar carregar Aqui, tá vendo? Eu tô sem o rosto mano E todo mundo galera Aqui dos meus amigos Consegue ver que eu tô sem o rosto Entendeu? Vou tá vindo aqui no meu perfil normal Vou tá dando um F5 também Pra vocês verem que não é fake Tá certo? Tá aqui ó Esperar Tá vendo que eu tô com o rosto ali E as paradas equipadas Beleza Esperar carregar aqui Pra vocês verem que eu tô sem o rosto E tá vendo aqui ó Tô sem o rosto mano Tá galera Mas eu tô afim de equipar alguma camisa Tá ligado? Tô afim de equipar alguns itens Se você fizer isso galera Infelizmente Já era O bug sai Entendeu? O bug sai E não funciona mano Você tem que tá galera Só assim Padrão Só o pacote E a face mano Você tem que tá assim Se você equipar qualquer outro item O bug sai Entendeu? Você tem que tá só com o pacote E a face Pra o bug funcionar Mas se você equipar qualquer outro item Mano Eu equipei esses itens aqui Só de exemplo pra vocês verem E vocês podem ver que eu tô com o rosto Tá vendo? É normal O bug saiu mano Então é isso Você tem que equipar esse pacote aqui Beleza? E equipar a face mano Pra o bug funcionar Vou equipar os dois aqui Vou dar um F5 aqui de novo Pra vocês verem Que eu tô sem o rosto De novo mano Esperar carregar aqui Pra dar bem não Tô sem o rosto E pra fazer pelo salário Muito simples também mano Agora eu vou tá dando um avisinho aqui Esse bug galera Como eu já falei Ele só funciona aqui Na sua No seu perfil Beleza? Na sua parte inicial No seu avatar A galera consegue ver Que você tá sem o rosto Mas quando você for entrar No jogo mano O bug sai Tá certo? Antes dava pra você Tá jogando no jogo normal Tá ligado? Esse bug Dessa face Já é antiga mano Só que o Roblox Atualizou isso galera E não tem como mais Ficar sem o rosto Tá certo? Nos jogos Mas pelo menos O bug ainda funciona Na sua parte aqui De perfil mano Você pode ficar aqui Sem o rosto normal A galera também consegue ver Que você tá sem o rosto E é isso mano Mas no jogo Não funciona Tá certo? Esse bug é até da hora Mano Dá pra você tá ligado Fingir que Comprou algum item Caro Que tá sem o rosto Tal Vou mostrar pros seus amigos Mesmo que você fez esse bug Mas aqui no jogo Só pra dar um aviso Aqui pra vocês Que não funciona Tá vendo? Que eu tô com a face Normal É isso Eu vou ensinar aqui Como é que faz Pelo celular Tá certo? Caso alguém não saiba É isso Deixa o like Pra fortalecer Espero que vocês Tenham curtido mano Vou ensinar aqui A vocês Como ficar sem a cabeça Beleza? Como ficar sem a cabeça Invisível aí ó De graça Pelo celular mano E pelo PC Ou notebook né Vou ensinar aqui A vocês Beleza? Depois eu vou ensinar Gravar esse vídeo aí Pra vocês Bom rapaziada Pra fazer pelo celular Simples mano Você vem aqui ó Nessa última opção Beleza? Nesses três pontinhos Vé? Você vem aqui Depois você vem aqui Nessa primeira opção Beleza? No catálogo Vindo aqui no catálogo Mano A gente vem aqui ó Em personagem mano E aqui vai aparecer Vários pacotes Pra gente tá comprando Só que a gente vem aqui Em preço Beleza? Pega esse último E coloca no preço Aqui ó De graça Tá certo? E aplica mano Beleza? Aqui vai ter todos os pacotes De graça pra gente E a gente escolhe Esse daqui Tá certo? A gente escolhe esse E compra Caso você não Tem Beleza? Compre ele mano Agora a gente vem aqui Em corpo Beleza? Vem aqui em corpo Depois a gente vem aqui Em rosto Vem aqui em rosto Depois a gente vai A mesma coisa Vem aqui em preço Pega esse daqui Coloca no 100 Beleza? De 0 a 100 E aplica mano E aqui vai aparecer Várias faces De 0 a 100 E a gente só ficar Procurando Beleza? Vai aqui ó Pra baixo A gente tenta procurar Aquela face Que eu mostrei pra vocês Aí no começo do vídeo Beleza? Tá bem por aqui ó Bem pertinho Não tá tão lá embaixo assim não É só a gente descer um pouquinho aqui Que a gente já consegue achar Tá certo? Aqui ó Já consegui achar Essa face aqui Do cachorrinho Adorável Beleza? A gente clica nele E a gente compra Caso a gente não tenha Beleza? A gente compra aí mano Beleza? Você comprou as duas faces Agora a gente vem aqui No nosso avatar Beleza? Pra gente personalizar A gente vem aqui ó Em personalizar Ficando aqui em personalizar A gente vem aqui em personagem Tá certo? E agora a gente desce Lá embaixo E escolhe o pacote Que a gente acabou de comprar Beleza? Ou se caso você já tem Você equipa ele Que no caso é esse pacote aqui Beleza? Do garoto Ou man É o pacote mei né Você equipa ele Depois a gente vem aqui Em corpo normal Tá certo? E depois a gente vem aqui Nessa segunda opção Beleza? Vem aqui em rosto E aqui vai aparecer A nossa face E a gente equipa a face Que a gente comprou Que é a face do cachorrinho Beleza? Pronto Basicamente a gente já fez Tudo mano Agora é só a gente Tá voltando Tá certo? Ah também A gente já tá aqui Com a face E com o pacote Tá certo? Normal A gente vem aqui Na página inicial Tá certo? Dá um F5 aí No caso carrega né Dá um carregar Vocês podem ver Que ali ó No meu nome Já dá pra ver Que na foto Eu tô sem a face Entendeu? Eu tô sem o rosto A gente clica lá No nosso nome Tá certo? Pra gente ver O nosso perfil E basicamente Opa Internet Pronto rapaziada Quando você for entrar Aqui no seu perfil Você vai ver Que você tá sem o rosto Ali em cima Beleza? E aqui Você pode ver Que a gente tá com o rosto Só que a gente Fá o seguinte A gente coloca o boneco Pra se mexer né Que no caso é em 3D A gente coloca o boneco Pra se mexer E vocês podem ver Que a gente já tá Sem a face Mano O bom galera Que todo mundo Beleza? Todo mundo Mesmo quem é nosso amigo No Roblox Ou quem não é Nosso amigo no Roblox Todo mundo consegue ver Que a gente tá sem a face Tá certo? Isso não é só pra gente É todo mundo consegue ver Que a gente tá sem o rosto Só que Eles conseguem ver ali Nessa parte aqui ó Beleza? Nessa bola Perto do meu nome ali Todo mundo consegue ver Que a gente tá sem o rosto Só que aqui No personagem Beleza? Quem tiver assim ó Vai ver que a gente tá com o rosto Beleza? Mas quem tiver É no modo 3D Que é o modo que consegue Mexer no boneco Né? O boneco fica se mexendo Vai ficar sem a face Assim como a gente tá conseguindo ver Também mano Beleza? É nóis Deixa o like aí pra fortalecer Espero que vocês consigam aí mano Espero que vocês tenham curtido aí Beleza? É nóis Tamo junto E fui mano Tô indo É nóis Tchau 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 Tchau